Saudações pessoal, meu nome é Rogers e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beleza, agora antes de prosseguir, eu me enganei, eu vou precisar comprar mais um elixir à prova de fogo, eu devia ter seguido minha própria recomendação do episódio anterior e comprado logo dois elixir, aquele elixir que eu já tenho não vai ser o suficiente e você vai entender o porquê disso já já. Agora sim, após completarmos várias shrines no episódio anterior, bora então seguir a estrada mais ao norte, rumo à Montanha na Morte e à Cidade Goron. Fazia um tempo que não completávamos tantas shrines assim no mesmo episódio, né? E aqui nesse caminho na estrada, veremos uma placa. Vamos fazer uma parada e ler. Ó, tem um calanguinho ali. Ah! Ó, mas ainda bem que o calanguinho correu na minha direção. Estamóbulo em larápio. Pantaram meu calanguinho. Mas ainda bem que ele correu bem pra mim. Let's go! Vamos coletar os materiais aqui e ler a placa. Placa número 1 da Montanha da Morte. Trilha de escalada. Início da trilha. Beleza. Logo adiante, vamos chegar... Na boca da Montanha da Morte. Deixa eu falar com esse cara aqui primeiro. Ei, boa noite. Hum... Devo verificar meu mapa ou devo seguir minha intuição como os exploradores originais? Um dilema preocupante. Agora que penso nisso, essa é uma estrada vulcânica. É melhor verificar meu mapa. Um dilema e tanto, Daito. Tá vindo mais um NPC. Dessa vez, um Goron. Vamos falar com ele também. A estrada que sobe o vulcão é tão quente que é perigoso viajar por ela para quem não é um Goron. Se você realmente está decidido a viajar para a cidade Goron, não deixe de ir com alguma proteção contra fogo. Não diga que eu não avisei. Tudo bem. Vamos ao que interessa. Sinta-se à vontade para navegar pelos meus produtos. O que você vende aí, Cairo? Esse Goron vende pedras preciosas. Não me interessa nada disso. Beleza. Aqui tem essas fontes termais que você pode entrar para recuperar a vida aos poucos. Você vai recuperando meio coração de vida a cada segundo, mais ou menos. Mas esses Talmoblin tão que tão, hein? Acho que eles espantaram mais um Calanguinho que estava ali perto. Vamos coletar os materiais e dar uma checada. É. Acho que eles espantaram mesmo, porque o Calanguinho estava por aqui. Unlucky. Mas enfim, vamos prosseguindo essa estrada mais ao norte. Vão aparecer alguns chuchu de fogo. Eles vão literalmente brotar da terra ao... Agora... Mais dois chuchu de fogo aqui. Deixa eu eliminar eles rapidão. Será eles apagarem assim? Assim eles não explodem. Tem um Guardian deteriorado aqui. E um Calanguinho do lado dele. Beleza. Agora... Aqui a nossa esquerda. Deixa eu eliminar esse chuchu também primeiro. Aqui a esquerda tem um caminho. Que é uma rampa cheia de chuchu de fogo. E keys de fogo. Que vai levar bem próximo da torre da região. É bem de boa subir por ali. Tem que tomar cuidado com umas pedras que caem da montanha. Mas é tranquilo. Eu vou seguir a estrada. Porque encontraremos coisas úteis nesse caminho. Logo mais à frente tem um Guardian vivasso. Bora destruir ele. Você consegue passar por esse Guardian despercebido. Se usar bem as montanhas para se esconder. Mas... Somos fortes. Então... Por que não eliminar ele, né? Teoricamente... Esse caminho é mais longo e mais difícil. Que aquele caminho que eu mencionei escalando. Mas tem coisas que eu quero mostrar nesse caminho. Então... Vamos por aqui. Beleza. Ó. Dropou um Ancient Core. Nós. Eu nem vou mais chamar a Felpina. Logo a temperatura fica extremamente alta. E os cavalos não vão poder transitar em segurança. Então deixa ela safe aqui. E esse trecho da Montanha da Morte é mais caminhada mesmo. Você apreciando o cenário. Olha só que paisagem bonita aqui. Se você quiser... Você pode escalar por aquele caminho que eu mencionei. Ele só tem os Chuchu de Fogo. Kiss de Fogo. E dois Bokoblin preto. Que não escalam. Então... É bem mais de boas. Que seguir por aqui. Que tem o Guardian. Vamos eliminar esses Keys de Fogo aqui. Coletar as asinhas. O trecho aqui é tipo uma caverna. Se você não quisesse matar o Guardian lá atrás. Ele te persegue até aqui. Mas... Você chegando mais ali na frente. O Guardian já desiste de te perseguir. Beleza. Deixa eu equipar... Tridente cerimonial. Para eliminar os Keys de Fogo. E os Chuchu de Fogo. Eliminar eles com uma lança. É mais fácil. Principalmente os Chuchu. Porque eles explodem. Aí você meio que já está a uma distância mais safe. Para evitar tomar esse dano da explosão. Como eu falei. Colete também as asinhas. Dos Keys de Fogo. Isso também é um material que vamos precisar. De uma boa quantidade. Para fazer upgrades em roupinhas. No futuro. Essa caverna é um bom local de farm. Dessas asinhas. Tem bastante Keys de Fogo aqui. Naquele trecho que eu falei também. Naquele caminho alternativo. A esquerda anteriormente. Também tem bastante Keys de Fogo. Para você farmar. Beleza. Vamos explodir essas pedras bombáveis. Aqui você vai encontrar um depósito de minério raro. Vamos explodir ele também. Para pegar mais pedras preciosas. Topaz, rubi, amber. Nós. E vamos ter mais dois Chuchu de Fogo. E também tem mais pedras bombáveis. Com outro depósito de minério raro. Só que esse tem uma família de Chuchu de Fogo escondido também. Vamos explodir todos eles. Vamos explodir todos eles. Um Topaz e um Amber. Tridente cerimonial está quase quebrando. E isso brilhando. O Arm Safflina. Tem mais Chuchu de Fogo ali. Oh, tacar esse Tridente. Já está quebrando mesmo. Você também pode usar o Rivalis Gale para escalar mais rápido. Mas seguindo minha própria regra do detonado que eu mencionei quando estávamos indo para o domínio do Zora pela primeira vez. Eu não vou usar as habilidades dos campeões para pular esses caminhos. Mas para deixar registrado aqui nos vídeos o caminho completo. Mais uma placa aqui. Placa número 2 da Montanha da Morte. Cidade Goron à frente. Nível de calor, uma estrela. Qualquer um que não seja Goron, tenha extremo cuidado. Então, aqui nesse trecho você vai subir essas escadas, entre aspas, da montanha. E a partir daqui, se você não tiver proteção à prova de fogo, você vai literalmente pegar fogo e tomar dano contínuo. E não vai conseguir prosseguir muito longe. Suas armas, arcos, escudos de madeira que você estiver usando também vão queimar. Mas se eles estiverem guardados no seu inventário, eles vão estar safe. Vamos então tomar o Elixir à prova de fogo e prosseguir adiante. Agora sim. Opa! Já estou vendo um calanguinho ali no caminho. Deixa eu me aproximar lentamente. Ok! Mas ali na frente já vamos avistar mais um Guardian. Máquinas geralmente não gostam de calor. Não sei como esse Guardian está funcionando aqui, nesse calor extremo da montanha na morte. Vamos eliminar ele rapidamente. Vamos lá! Sim! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui à nossa esquerda na estrada você vai encontrar mais um depósito de minério raro, mais um topaz, safira e rubi. Beleza! E logo ali na nossa frente está a torre da região. Aqui também tem um Lisalfos Cospe Fogo. Se você sacar seu arco com flechas comuns aqui nessa área escaldante, a ponta da flecha vai pegar fogo instantaneamente. Bem bacana esse detalhe. Você também não vai querer usar flechas bomba nessa temperatura vulcânica. Elas explodem instantaneamente. Vamos usar uma flecha de gelo para eliminar esse Lisalfos com apenas um hit. Você também vai querer pegar os loots bem rápido, senão eles vão simplesmente desintegrar por causa do calor. As armas de metal, obviamente, não desintegram. Você, inclusive, consegue fritar algumas comidas no chão da Montanha da Morte. Vou tacar uma carninha aqui no chão. Ah lá, a fumaça. E ela vai fritar aí. E depois de frita, se ela continuar aí no chão, ela também vai desintegrar. Você também pode tacar um Chuchu Jelly comum aqui no chão. E ele vai virar o Chuchu Jelly vermelho. Esse não é tão útil assim, porque você também pode transformar esse item usando flechas de fogo ou armas de fogo também. Tem um baú perdido aqui, que contém... Cinco flechas de choque. Vamos então, enfim, escalar a torre da região. Esse chão quente aqui, se você ficar em cima por muito tempo, você vai queimar e, obviamente, vai tomar dano. E sejam bem-vindos à torre de Eldin. Não tem nenhum inimigo aqui na torre. O desafio maior mesmo foi chegar até ela. E se você observar o termômetro, vai ver que no arredor da torre e na torre em si, a temperatura fica normal. Bora então, ativar a penúltima torre do jogo. Torre Chica ativada. Tcani and do arria. Tcani and do arria. Mapa regional extraído Let's go Olha lá o calango Beleza Ali embaixo, ao oeste da torre Está aquela escalada do caminho à esquerda lá embaixo que eu mencionei Tem um baú de metal ali perto de uns keys de fogo e dois bokoblin preto Dentro daquele baú tem cinco flechas de gelo, caso você queira pegar Aqui já vamos precisar do elixir Deixa eu tomar E prosseguindo a estrada ao oeste Vamos encontrar dois daqueles Octorock pedra Que suga as armas enferrujadas e cospem armas novas Eu já comentei a respeito deles quando estávamos escalando a torre do deserto Gerudo Nossa, que perigo Deixar aquele de boas lá Aqui nessa parte tem mais alguns Lizalfos Cospem Fogo Eu vou eliminar eles Na espada porque Eu quero Acabar com a durabilidade da Master Sword Tem mais um Lizalfos nadando na lava Ih, perdi o calanguinho Nem tinha visto Só ouvi ele indo embora Ô Lizalfos, tô aqui, cara Chega mais Quero que ele saia da lava Porque eu não quero que o loot dele se perca lá dentro Vamos precisar dessas caudas de Lizalfos de fogo Que eles dropam também Beleza Vamos então posicionar esses blocos de metal na lava Pra gente criar um caminho Pra chegar até aquela ilhazinha Onde tem mais uma Shrine Se você cair na lava Você vai perder um coração de vida E vai voltar pro último lugar Onde você estava em terra firme Beleza Vou lá com cuidado Deixa eu colocar esse bloco um pouquinho mais próximo Aí sim Let's go Uma abordagem equilibrada Qua Rhein Shrine Aqui do lado oposto Você vai ver várias tochas Vamos colocar fogo na ponta de uma flecha E queimar aquela caixa de madeira em cima daquela balança Isso vai fazer a outra balança baixar E em cima dela tem um baú Com Uma chave Vamos usar essa chave pra destrancar essa porta Aqui dentro Vamos encontrar três blocos de metal Vamos pegar um bloco E colocar aqui do lado da escada Mais ou menos no meio daquele quadrado no chão Agora você vai querer pegar mais um bloco E colocar em cima da balança Pra ela descer Feito isso Vamos subir na balança Agora vamos usar esse bloco de metal Pra baixar a outra balança Beleza Beleza Vamos planar até ela E agora repetir o mesmo processo Pra baixar a balança anterior E essa aqui subir Vamos chegar até essa plataforma Que tem um baúzinho Com Uma Royal Claymore Agora vamos lidar com essas duas balanças Tem duas pedras bombáveis ali em cima Você pode usar uma flecha bomba Pra explodir elas Mas eu vou fazer o método da própria shrine Caso você não tenha flechas bomba Vou colocar uma bomba quadrada Aqui nessa balança Onde tem esses barris E o baú que abrimos Coloque a bomba próximo da parede Feito isso Vamos colocar um bloco de metal Em cima da outra balança Onde a gente queimou aquela caixa de madeira E agora vamos explodir a bomba quadrada Pra as pedras serem destruídas Agora vamos remover o bloco de cima Dessa balança Vamos trazer ele pra essa balança Pra gente não ser esmagado pelos espinhos Quando essa balança subir E agora vamos pegar os outros dois blocos E trazer eles pra próximo da balança dos espinhos Feito isso Você vai querer ficar em cima da balança E colocar os dois blocos Em cima da outra balança Pra essa que a gente tá em cima Poder subir E chegamos no altar do monge E também pegamos todos os baúzinhos da shrine E aí E aí E aí Beleza Vou tomar o outro Elixir A prova de fogo Agora Eu vou usar o Rivalis Gale Pra poupar um tempinho E não ter que ficar movendo esses blocos Na lava mais uma vez E é por causa dessa Shrine Que eu devia ter seguido minha própria Recomendação E comprado logo dois Elixir Com a moça Nessa parada na Shrine O Elixir continua ativo Lá dentro Então se eu tivesse seguido o caminho Direto Eu acho que eu não teria problemas em relação a isso Mas com essa parada na Shrine Comprando apenas um Elixir E aquele outro com menor duração Que eu já tinha Não ia dar conta Mas Enfim Ali na frente Você vai ver uma pedra de fogo Se você se aproximar dela Vai descobrir Que Esse É mais um Talos Só que De fogo Em vez de Estou no Talos Ele se chama Igneo Talos Ele tem 800 de HP E Pra apagar o fogo dele Basta tirar Uma flecha de gelo E Aí Você vai poder subir nele Em segurança Mas Toma cuidado Que depois de um tempo O fogo volta E você vai precisar Fazer isso De novo Equipar Aquela Marretona Stone Smasher Pra dar mais dano Também Já que o martelo Quebrou Au Cuidado também Com esse dano Em área Quando Ele pega fogo Novamente Só manter a distância Que você fica safe O Igneo Talos Tem uma chance Bem pequena De dropar diamante O loot mais comum Dele É Rubi Opal E Flint Como você pode ver Você também Pode Simplesmente Ignorar O Igneo Talos E escalar Essa parede Com umas partes De fogo Que você Obviamente Vai querer evitar Mas Pra que ignorar Se são pedras Preciosas De graça Pra gente Né E logo Ali na frente Veremos Uma mina Onde tem Vários Trabalhadores Por aqui Vou pegar Esses dois Calanguinhos Aqui na Maciota Beleza Eu vou Equipar O set Chica Porque Aqui nessa Mina Você também Vai encontrar Vários Desses Calanguinhos A prova De fogo E você vai Querer Coletar O máximo Deles Que você Conseguir Vamos Ler Essa Placa Placa Número Três Da Montanha Da Morte Mina Do Sul E Sejam Bem-vindos A Mina Do Sul Você vai Observar Que tem Um Hylian Aqui Vamos Falar Com Ele Como Vai Amigo Com certeza Está Quente Por Aqui Não É Até Mesmo A Noite Difícil Acreditar Nisso Mas Aquele Pessoal Da Cidade Goron Eu Vou Te Dizer Com Certeza São Incríveis Hein Comendo Ensopado Mesmo Com Esse Calor Estou Voltando Da Cidade Goron Mas Esqueci De Comprar Lembrancinhas Eu Queria Capturar Alguns Daqueles Lagartos A Prova De Fogo Que Vivem Aqui Na Montanha Da Morte Mas Esses Calangos São Rápidos Olha Você Parece Bem Rápido Aposto Que Você Consegue Pegar Vários Se Você Me Trouxer Dez Eu Vou Te Dar Uma Armadura Resistente Ao Calor Então O Que Você Me Diz Amigo Ajudar Um Amigo A Sair De Uma Enrascada Capturando Alguns Lagartos A Prova De Fogo Pode Deixar Comigo Kima Ótimo Obrigado Amigo Apenas Dez Lagartos A Prova De Fogo Devem Ser O Suficiente Você Provavelmente Pode Encontrar Alguns Por Aqui Reunindo Calanguinhos A Prova De Fogo Side Quest Então Aqui Nessa Mina Tem Vários Desses Calanguinhos Por isso Que eu Já vesti O Sete Chica E é Por Essa Side Quest Que eu Falei No Episódio Anterior Que Já Era Bom Coletar Esses Calanguinhos A Prova De Fogo Antes Mesmo De Chegar Aqui Lembrando Que Você Pode Tirar Foto Dos Calanguinhos E Colocar Ele No Sensor Chica Pra Você Conseguir Localizar Eles Com Mais Facilidade Olha Só Que Bonitinho Fireproof Lizard Tem Três Calanguinhos Aqui Nesse Canto Ó Você Inclusive Encontra Os Calanguinhos Embaixo Da Maioria Das Pedras Aqui Também Então Não Deixe De Levantar Elas Ok Ali Pra Direita Não Tem Calanguinhos Master Sword Já Recuperou Sua Energia Beleza Já Pegamos O Suficiente Vamos Falar Com O Nosso Novo Amigo Aqui Uau Olha Olha só Todos Esses Lagartos A Prova De Fogo Você Realmente Conseguiu Perseguir Dez Desses Calanguinhos Bem Um Acordo É Um Acordo Entregue-os E eu Eu Te darei Essa Armadura Resistente Ao Calor Pode Pegar Obrigado Amigo Toma Pegue Isso E Ele Nos Dá A Flame Breaker Armor Três De Defesa E Proteção Contra Calor Excessivo Hum Algum Problema Amigo Meu Capacete Desculpe Esse Não É Para Emprestar Ele É Muito Caro Para Isso Você Pode Comprar O Seu Lá Na Cidade Goron Para Chegar A Cidade Goron Siga Para O Norte A Partir Daqui É A Quinta Parada Na Trilha Tenho Certeza De Que Você Concordaria Amigo Que É Sempre Útil Ter Algumas Lembrancinhas Extras A Mão Então Se Você Encontrar Mais Lagartos A Prova De Fogo Eu Os Comprei De Você Por 20 Rupees Por Três Se Eu Colocar As Mãos Em Alguns Lagartos A Prova De Fogo E Algumas Partes De Monstros Eu Posso Fazer Alguns Elixires A Prova De Fogo Para Começar Eu Não Recomendo Vender Nenhum Calanguinho Para Ele Precisaremos De Doze Deles Para Upar Esse Sete Para Duas Estrelinhas Vamos Então Equipar Essa Armadura E Agora Com Não Precisaremos Mais Consumir Nenhum Elixir A Prova De Fogo Nós Qual é Estou no meu Intervalo O que foi E Você Quem é Eu Sou Grayson Sou um Escavador Aqui Como Você Pode Ver Eu Cavo E Cavo Dia Após Dia Para Ser Honesto Tô Cansado Disso Eu Sinto Que Talvez Eu Não Deva Trabalhar Tão Pesado Nessas Condições Assim Se Você Souber De Outro Trabalho Que Eu Possa Fazer Que Faria Bom Uso Da Minha Força Me Avise Beleza Grayson Trabalho Acho Que Você Já Entendeu O que Isso Quer Dizer Lembre-se Desse Goron Então Estou Exausto Mas Agora Tenho Tempo Para Conversar Então O que Você Queria Me Perguntar Quem É Você Eu Eu Sou Django Sou Um Orgulhoso Goron Da Cidade Goron Se Escavarmos Minério Assim A Cidade Goron Prosperará Todos Ganham Mais Alguma Coisa Que Você Quer Perguntar O Que É Esse Lugar Dê Uma Olhada Ao Seu Redor É Aqui Onde Escavamos Minério Chamamos Aqui De Mina Do Sul Mas Agora Temos Aquele Monstro Lagarto Na Montanha Da Morte Normalmente Podemos Extrair Bons Minérios Perto Do Pico Da Montanha Mas Por Enquanto Temos Que Minerar Aqui Você Deve Perguntar Ao Chefe Para Mais Detalhes Ele Está Na Cidade Goron O Chefe O Chefe É O Chefe É o Goron Mais Importante Da Cidade Goron Seu Nome É Bludo Ele É O Visionário Que Pensou Em Montar Locais De Escavação Aqui E Na Montanha Da Morte Para Que Possamos Vender O Minério Que Encontrarmos Graças Ao Chefe A Cidade Goron Está Feliz E Próspera Nenhum Outro Lugar Pode Competir De Jeito Nenhum De Jeito Nenhum Até Mais Jango Vejo Você Depois E Você Está Trabalhando A Noite Mas Quem A Essa Hora Eu Sou Um Viajante Vou Ser Sincero Com Você Olhos Sábios Não Pregam Peças Na Verdade Tenho Que Te Interromper Bem Rápido Jovem Você Tem Bons Olhos Rapazinho Olhos Honestos Na Minha Idade Já Vi Muitas Coisas Posso Dizer Que Você Não É Um Hylian Comum Só De Olhar Para Você Então Vai Em Frente Pergunte Me O Que Quiser O Que É Esse Lugar Esse Lugar Aqui Bem Como Você Pode Ver É Uma Mina Nós Lucramos Vendendo O Minério Que Extraímos Nossa Casa A Cidade Goron Se Beneficia Do Nosso Trabalho Pesado Costumávamos Conseguir Minerar Mais Perto Do Pico Mas Aquele Monstro Lagarto Nos Fez Voltar Para Cá Onde Fica Cidade Goron A Cidade Goron É Por Ali A Viagem Pode Ser Perigosa Então Mantenha Os Olhos Abertos No Caminho E Quem É Você Eu Sou Borin Nascerá De Goron Eu Já Fui Jovem E Forte Agora Estou Velho E Enrugado Mas Não Se Preocupe Ainda Há Muita Força Em Mim Tenho Certeza Que Sim Borin Até Logo Ele É Bem Animado Borin Trabalha Cantando E E E E E E Maninho Tudo Bom Por Que Meu Irmão Mais Velho Grayson Está Sempre Reclamando Das Coisas Eu Não Sei Mas Por Que Por Que Você Não Sabe Se Você É Um Adulto Você Deve Sempre Dizer A Verdade Eu Não Sei Pelisson Acabei De Chegar Oxi Não Não Consigo Dar Outra Mordida Esse Menino Fica Dormindo Até Mais Tarde Ele Fala Que A Montanha Na Morte Está Extremamente Perigosa Com Bombas De Magma Caindo De Lá E Depois Das Cinco Da Manhã Esse Goron Vai Acordar E Vai Trocar De Lugar Com Aquele Goron Senhor Que Conversamos Agora De Pouco E O Senhor Vai Tirar O Dia Para Dormir Então São Três Horas Da Manhã Ainda Vou Esperar Essas Duas Horinhas Dois Minutos Na Vida Real Eu Vou Coletar Mais Alguns Calanguinhos A Prova De Fogo Tem Mais Alguns Calanguinhos Aqui Nessa Parte Elevada Tem Dois Ali Mais Opa Mais Um Ali Let's Go Então Vou Esperar Das Cinco Horas E Vejo Você Daqui A Pouco Beleza Cinco Horas Ele Levantando Agora Acorda Mó Felizão Let's Go Todo Sorridente Disposto Pra Trabalhar Senhor Ali Já Tá Morrendo Tadinho Dele Quanto Mais Jovem Ali Tá Tá Indo Pro Posto Dele Com O Sorrisão Aberto Vamos Falar Com Ele E a Felicidade É a Felicidade Do Chefe Isso Significa Que a Felicidade Da Cidade Goron Também Cave Cave E cave Mais Um Pouco Então Venda Todo Aquele Doce Doce Minério Isso Não tem Nada A ver Com Você Quem é Você Eu Sou Dorio Chefe Da Empresa De Mineração Em Grupo Goron Estamos Escavando Esse Local Sob Ordem Diretas Do Chefe Da Cidade Goron Não Há Tempo Para Conversar Temos Que Cavar Você Precisa De Mais Alguma Coisa Você Disse Que Não Tempo Para Conversar Mas O Que É A Cidade Goron A Cidade Goron É Onde Nós Gorons Vivemos Basta Seguir Direto Por Essa Estrada Para Chegar Lá Mas Como Um Hylian É Melhor Você Tomar Cuidado Para Não Se Queimar Parece Difícil Minerar Nesse Calor Hein A Razão Pelo Qual A Cidade Goron É Tão Próspera É Por Causa Do Trabalho Que Fazemos Aqui Na Verdade Eu Quero Cavar Mais Perto Do Cume Mas Aquele Monstro Lagarto Está No Caminho Se Cuida Aí Doriel Beleza Vamos Então Nos Direcionar Para A Cidade Goron Seguindo A Estrada Tem Essa Corrente De Ar Aqui Eu Vou Usar Ela Para Ir Um Poco Mais Rápido E Essa Característica Flame Guard Dessa Armadura Que O Cara Nos Deu Serve Somente Para Essa Temperatura Extremamente Alta Da Região Da Montanha Da Morte Vou Parar Aqui Rapidão Para Ler Mais Uma Placa Placa Número 4 Da Montanha Da Morte O Caminho Da Será De Goron É Por Aqui Então Essa Característica Da Armadura E Do Set Todo Só Impede Que O Link Não Pegue Fogo Nessas Áreas Vulcânicas E Não Vai Te Proteger Do Calor Do Deserto Então Tenha Isso Em Mente Para Não Se Confundir Ao Chegar Próximo Da Cidade Goron Um monte De Pedra De Magma Vai Começar A Cair Bem Parecido Com Aquele Trecho Em Ocarina Of Time Lembra Você Pode Se Proteger Aqui Embaixo E Depois Que Estiver Safe Ao Prosseguir Você Já Vai Ouvir A Música Da Cidade Goron Bem Baixinha Música Tchau, tchau. Eita, ah lá o calango de fogo enorme que é a besta divina dos Goron andando lá na Montanha da Morte. Perigo! E sejam bem-vindos à cidade Goron. Bem, vejamos aqui. Bem-vindo, Mestre Link. Como você sabe? O que você quer dizer? Mais importante, espero que você tenha passado por todas aquelas bombas de magma sem nenhum ferimento. Para ser honesto, não tivemos muitos visitantes aqui desde que aquelas bombas de magma começaram a cair do céu. Eu ficaria entediado se eu não passasse o tempo fingindo cumprimentar o campeão Hylian a muito perdido. Oh, caso você não saiba, Link é o pequeno Hylian que lutou ao lado do campeão Goron, Daruk. Se você quiser ouvir mais, fale com o chefe. Ele mora na cidade. Falaremos com ele sim, mas isso somente no próximo episódio. Muito obrigado a todos os membros que tornam os detonados e as lives possíveis aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo! Um abraço e até o próximo vídeo!